O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha a minha filha! Não, não, não! Não, não! Não, não! Tem que esperar a máquina compensar a luz! Você foca em mim, aí a máquina compensa a luz, aí você tira a foto! Se você só levar e tirar a foto, ela te desculpa!